Você é do tipo positivo, otimista ou do tipo negativista, vê tudo de forma errada na vida? É aquele tipo que vibra com tudo que acontece na sua vida? Ou qualquer abalo só espera as coisas desmoronarem? Vamos falar mais sobre esse assunto agora. Estou aqui com a psicóloga Raquel Pinheiro, mais uma vez sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. A gente adora entrevistá-la, sempre grande repercussão no YouTube, o pessoal gosta muito também, até porque é uma forma de esclarecimento. Então, eu comentei aqui, ou seja, eu falaria sobre autoestima e além da autoestima, o otimismo, o negativismo, como isso, os dois andam juntos. Ou seja, ideia e comportamento tem tudo a ver, né Raquel? Tem tudo a ver, nós somos três coisas básicas, pensar, sentir e agir. Se eu pensar errado, eu vou sentir errado e vou me comportar errado em relação a esse pensamento. Isso é uma lógica. Agora sim, autoestima, vaidade, positivismo, são três coisas que andam juntas. Elas são quase que irmãs gêmeas, mas não são. O que nós precisamos primeiro saber em relação a autoestima? Autoestima é a forma com que eu vou avaliar os meus pensamentos e o meu comportamento. É a minha ética, são as minhas autorregras, é a forma com que eu vou me tratar. Se eu gosto da forma com que eu penso, se eu gosto da forma com que eu trabalho, se eu gosto da forma em que eu vou me posicionar em relação ao outro. Ponto. Isso é autoestima. A vaidade é a forma com que eu vou me vestir. Eu posso estar muito bem vestida no carro excelente. Eu posso estar com muitas joias. Eu vou ser uma mulher vaidosa. Talvez eu não goste da minha autoestima. Talvez a minha autoestima esteja em baixa. Talvez eu possa ter tudo isso, mas em relação aos meus pensamentos. Agora, em relação ao positivismo. Eu posso conseguir tudo isso em relação ao meu positivismo. Eu posso ser uma pessoa positiva. Eu quero chegar lá. O que não significa que a minha autoestima esteja boa. Para entender melhor isso, a autoestima tem a ver com o ser. Como a forma com que eu sou e avalio os meus pensamentos. A minha vaidade tem a ver com o meu ser. E o meu positivismo é a forma com que eu vou trabalhar essas duas coisas. E aí, assim, Raquel, de que forma a gente entra aí para a pessoa fazer com que aquilo que acontece na sua vida ela consiga enxergar de uma forma positiva? Eu digo assim, porque até pela situação que a gente vive hoje no Brasil, muitas pessoas realmente estão negativas, estão pessimistas porque acham que tudo realmente está levando só para um buraco. E dificilmente vem oportunidade. E normalmente é na dificuldade que surge uma oportunidade. Como fazer com que isso ocorra? Como mudar o pensamento? E que o pensamento realmente, conforme eu citei, tenha a ver com a ação, com o comportamento? Olha, Susan, realmente você tem razão. Você falou uma coisa que é muito importante. Nós realmente estamos em crise. O país está em crise. Mas algumas pessoas continuam trabalhando. E outras não. Qual é a grande diferença em relação a dois sujeitos que pensam em procurar uma vaga de emprego? Isso está relacionado com a nossa infância. A forma com que nós fomos acreditados ou desacreditados? Na realidade, é uma combinação de vários fatores. É a combinação da qual eu fui criada em casa e fui trabalhada em relação aos meus erros. Sabe aquela criança que deu o máximo de C e trouxe 7 para casa e não estava bom? Foi pontuado para ela que 7 não é legal? Por que não tirou 10? Então, eu só consegui colocar para a minha criança que ela só estaria bom se fosse 10. Eu já desqualifico ali. Eu já dou uma baixada na autoestima dessa criança. Depois, mais tarde, ela também pode estar nos seus relacionamentos. Talvez ela não tenha tão bons relacionamentos. E também tem a ver com os amigos. Sabe aquele amigo que é muito legal, muito engraçado, mas que está rindo de você o tempo inteiro? Tudo isso faz com que você desacredite de você. Mas é sempre bom você questionar os seus pensamentos. Não é porque esse pensamento é seu que ele é verdadeiro. Nem tudo aquilo que eu penso é real. Nem tudo aquilo que eu penso é concreto. Então, a forma mais eficaz de poder chegar lá é me questionando. O que eu estou pensando? É real ou é imaginário? As minhas ações comprovam os meus atos? Vamos dar um exemplo. Eu sempre gosto dos exemplos para as pessoas saberem. Um exemplo, justamente, da pessoa que pensa negativo e conseguir mudar esse pensamento para o positivo. E, mais uma vez, eu cito o pensamento que vai levar realmente ao positivismo na sua vida. Ou seja, ao otimismo. Vamos utilizar esse exemplo de dois sujeitos que vão procurar a vaga. Tá. Tá bom? Isso. Então, abriu vaga numa determinada empresa. E aí, eu sou a pessoa positiva. Olhei a vaga. Nossa, eu estou qualificada para a vaga. Eu vou lá e vou tentar. Eu sou uma pessoa positiva. Estão acreditando em mim, certo? Aquele que é negativo vai pensar Nossa, eu nem vou lá. Porque eu sei que a Raquel vai lá para poder estar na... E ela é muito melhor que eu, né? É isso mesmo. Eu sempre qualifico o outro. O outro sempre vai ser melhor que eu. Em todas as situações da vida. Quer dizer, então, eu, na realidade, sou o meu grande sabotador. Quando escuta muitos nãos, vai atrás de um emprego é não, atrás de outro emprego é não de novo, depois de não de novo, a pessoa acaba se enfiando naquele buraco. É bacana questionar os nossos pensamentos. Eu não consegui nesse, tudo bem. Eu não consegui no outro, tudo bem. Mas eu vou conseguir tentando. Qual é a minha vantagem em não ir procurar um emprego? Eu já tenho um não. Então, eu tenho que ir em busca do sim. Eu achei muito interessante isso, porque fica como dica para as pessoas que estão nos assistindo. Ou seja, sempre questionar aquilo que está acontecendo na sua vida. E questionar de forma positiva. Eu acho que isso seria o principal mote aqui dessa entrevista. Questione-se de tudo que acontece com você, por mais negativo que seja, mas questione de forma positiva, porque isso realmente pode fazer a diferença na sua vida. Ideia e comportamento. Completamente uma relação, relacionados um com o outro, Raquel. Se eu pensar que eu posso ou se eu pensar que eu não posso, das duas formas eu tenho razão, eu vou disponibilizar mecanismos para poder chegar lá. Eu tenho que manter o foco, eu tenho que manter o meu objetivo daquilo que eu realmente quero. Imagine você, vamos imaginar uma situação comigo. Dois sujeitos entrando no ônibus, o João e o Pedro. O João e o Pedro estão indo para o trabalho. E todos os dias eles param em frente a uma banca de jornal. E o Pedro quer comprar jornal. E o jornaleiro sempre destrata o Pedro. Ah, eu gostaria de comprar o jornal. Mas o jornal está aí na sua frente. Você não está percebendo? Por que você não pega? E o Pedro, ao observar essa situação, sempre se questiona. Por que o João passa por isso? No outro dia, ambos pegaram o ônibus e a mesma situação. E aí o Pedro, intrigado em relação ao comportamento do João, que foi destratado novamente pelo jornaleiro, questiona, mas por que você está passando por essa situação? Aí o João responde para o Pedro, porque o meu foco é o jornal e não o jornaleiro. Gente, eu acho que com essa história aí que a Raquel nos contou, fica realmente a dica. A gente passou aí várias dicas aqui no programa, questionamento, encarar a vida de forma positiva, mesmo no negativismo, mesmo na crise. E saber que oportunidades surgem com as dificuldades. Raquel, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa sempre. Sempre um prazer. Obrigada. E ela vai voltar aqui nas próximas semanas, que a gente vai falar sobre relacionamentos também, um assunto que merece uma pauta exclusiva aqui no programa também. Verdade. Obrigada mais uma vez, gente. Agora um breve intervalo comercial no próximo bloco, retorno com mais informações, mais atrações para você aqui no programa Evidência. Até já.